Música Você fica mal Aqui é a minha segunda, é o que eu falei As duas vezes que eu participei de uma briga Eu nunca dei um soco em ninguém, nunca dei nada A primeira foi essa A segunda foi porque eu tinha bebido um pouco Na formatura de uma menina que eu tava começando a namorar Certo Ela é minha namorada de pouco tempo Então não tem intimidade Meninão total Tanto é que era pra ir de terno Ela falou, não precisa ir de terno não Eu sou o único sem terno da festa Que filha da puta Parecia que eu tava indo vender uma Barça Mirador Que mico né É um puta mico Você tem a roupa errada, é um puta mico É cringe Vocês tem que parar pra pensar que eu tô conhecendo a família dela Porque a gente tinha pouco tempo de namoro Então eu não conhecia direito o povo da família E você foi com a roupa tudo errada Camisa de manga curta com gravata Parece que eu fui entregar um seguro de carro Pra família dela Aí eu tô aqui É Sem graça já Porque eu sou Vender consórcio nessa época É, vender consórcio Não, puta situação De aparelho de som Puta situação de bosta O uísque rolando aqui Eu falei, ah, vou tomar uísque pra dar uma relaxada Só que do nada E aí eu tinha bebido legal Bem moleque eu era De estampão a briga No meio do salão E a nossa mesa Que levantou e meio que foi correndo Só que eu não conheço todo mundo da mesa Então eu nem Pô Eu vi que Eu pensei Ih, é nossa a briga Mas pô Eu acabei de chegar na família Eu tenho obrigação de ir Não vou causar É, não vou Mas aí Todos os homens da mesa saem Só eu tô na mesa Camisa curta Gravata Camisa curta Gravata Não abasta Elástica Eu fiquei numa situação Você concorda que Você fica sem saber o que fazer Eu participo da briga Porque eu sou homem Ou eu fico aqui Porque eu não tenho intimidade com ninguém É uma merda Aí eu fiquei aqui Eu inventei uma desculpa na hora Eu já contei isso até nessa televisão Eu inventei uma desculpa na hora Que é incrível Que foi Eu comecei a falar com as mulheres assim Ninguém sai daqui Como se eu estivesse controlando Sim Essa eu queria ir não É É, caralho Essa dá nem aí pra ir Só que eu me tornei ali Um defensor desse grupo Que é pra não ter perigo deles irem Eu falava Ninguém vai daqui Não Tipo Capitão Nascimento Ninguém vai subir Só com as mulheres Protegendo as mulheres Só que Aqui ninguém vai E as mulheres quietinhas Falando Não, nós não vamos mesmo não Aí A minha então namorada Que pô Não tinha intimidade cara Ela vira pra mim Só ficamos na mesa Eu e o vô Que era um veinho Sim Os dois eram com os homens Os outros correram pra briga E pensa Os dois bundão Eu e o véio Aí E aí Ela falou assim Vai lá E eu falei Eu não vou Não vou não Aí Eu falei pra ela Não vou não Vai lá ajudar Vai lá ajudar Eu vou controlando Eu falei Não vou não Vou ficar aqui Aí O véio O véio Que tava meio infartando Eu juro Ele chegou Eu vou pôr a mão Ele fez Eu falei Pronto É melhor ser médico Do que ser brigão Entendeu Eu vou aqui salvar o véio Vou ajudar o véio O véio tá assim Ele levanta E vai pra briga E ele acabou Com o meu último recurso Porque Vou cuidar do véio A partir do momento Que ele foi pra briga Não tinha mais desculpa Pra eu ficar Não tinha Se eu não fosse E aí A menina falava Vai lá E eu falava Não vou não E ficava aqui O véio foi Só que Nisso eu olho Eu tô muito bêbado também Você tem que lembrar disso No que eu olho A briga Ela tá aqui do lado Ela tá acontecendo aqui A mesa tá aqui No que eu olho A briga Ela é muito mais Um bate-boca Do que treta Não tá tendo uma treta Aí eu olho Aquele empurra-empurra Aquele bate-boca Eu pensei Bate-boca Eu consigo Vou lá Aqui já dá pra eu ir E eu vi Que formou Uma fila de carros Porque Cara Eu não sabia Quem era do nosso time Entendeu Eu não conhecia A galera que tá aqui Então Duas coisas Eu não sabia Todo mundo Que era do nosso time Eu conhecia dois ou três só Eu sempre brinquei Se tivesse distribuído Uns coletes Eu sabia Pra saber Dava melhor né E o segundo problema É Eu nem sabia Se a gente tava certo Sim Porque pode ser Que do nada Eu entre Numa briga Do lado errado da briga Com certeza Do lado do vilão Eu não quero ser vilão Você é meio louco Tipo Do nada Eu tô dando porrada Do lado do bem Entendeu Não dá né Eu não Não Eu não sabia O motivo da briga E eu sei Que aqui tá uma ponta dedo Só que eu vi Que não tinha Não tinha Porrada Era uma ponta dedo E cospe aqui Se você for homem Não sei o que Pisa aqui Não sei o que E formou uma fila De cá Parecia uma quadrilha Formou uma fila De cá Formou uma fila De lá Todo mundo de terno Só eu sem terno Todo mundo brigando Com os ternos Você vendendo a bíblia lá Os ternos E eu lá Com a minha camisa Manga curta E gravata Aí Que boa Deu uma brecha Deu uma brecha Que maravilhoso E eu vi Que eu falei assim Eu vou fingir Que eu fiz um movimento aqui Porque vez ou outra Um empurrava Um outro fazia Eu vi uma brecha aqui E eu larguei Um chuteco assim No ar Sim Esse chute Lambeu uma calça Do lado de lá Só isso que aconteceu Certo Foi o bastante Pra acabar a briga Olha pra você ver É mesmo Porque aí chegaram Os seguranças Porrada não Porrada não E eu falei Consegui Virou herói Beleza Vamos embora Todo mundo entra nas vans A gente ia de van Todo mundo entra na van Todo mundo Clima da bosta Dentro da van Acabaram com a porra Na festa Acabou com a festa da menina No outro dia A gente tá almoçando lá Aí a menina ia ter O complemento Foi no sábado da noite No domingo Ia ter o complemento Da formatura Ela fez um churrasco Chamou a família inteira Um clima da merda Aí o vô Pede a palavra no almoço O vô infartado O infartado Uma vergonha Que vocês fizeram ontem Os homens dessa casa Fizeram ontem Que estragaram a formatura Da minha primeira formatura Da minha primeira neta Que tá formando Puta que pariu Vocês estragaram Eu vou fazer uma ressalva Pra uma pessoa Que realmente Foi do bem Que foi Esse menino Fabiano Eu falei Eu não fiz nada E ele Cagado Cara Parece piada Parece piada Eu juro por tudo Que não é Ele virou e falou assim Que eu ouvi A hora Que Jéssica virou pra ele E falou assim Vai Não sei o que Ajuda E ele viu que mexeram comigo O vô falando Viu que mexeram comigo E ele gritou Não vou não Não vou não Cara Parece piada Eu juro pra você Caralho Ele Até hoje Eu sou um herói Nessa família Não vou não Não vou não Caralho Vai lá Não vou não Pra minha sorte É foda né velho Era um pouquinho surdo É que eu te falei Você é bom de velho Um pouquinho Você é bom de velho Você é bom de velho Cambota Caralho Caralho Você falou Ele é bom de velho Mas duas semanas Eu terminei com a menina Porque você tem que sair no aplauso Entendeu Você tem que saber sair do relacionamento Até hoje Eu não sei o que é feito Essa menina Se ela casou de novo Não interessa Já é vó Essa menina pode ter casado Com o Caio Castro Com o Cauã Reimond Até hoje o vô dela Lamenta Amo você E ela não ter casado comigo Eu não duvido não Eu sou um herói naquela família É foda Você sabe que Tem uma porrada conhecida do pânico Que eu fiz a mesma Eu vou revelar Eu fiz a mesma coisa que você Mas foi uma coisa muito Eu odeio briga também Já sai na mão Já Mas eu fiz isso aí Lembra do Amaure Dumbo Que eu tava Chega um cara doido Pega o microfone Assim ó Até ser caralho Nenhum aqui Ah lembro Meu amigo Foi o dia que o Guns N' Roses O cara não apareceu na balada do Mignon Foi uma porrada dessa aí Deu uma porrada A premissa Já é muito maravilhosa Maravilhosa É o Guns N' Roses O Guns N' Roses amado do Mignon Não Foi o guitarrista Mas não foi o Axl Rose Não foi o cantor O Axl Rose não foi Meu irmão Pensa Quatro É uma puta treta Três e meia da manhã A gente tava vindo de outra festa Pra ver se cobria aquela merda Fechado pra caralho O Ânico era foda É Saia ser hidratário E voltava Arramando pauta Não 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 rendeu Arramando pauta Qualquer coisa Meu irmão Do nada Começa a comer uma porrada Generalizada Uma porradaria De dentro da balada Pra rua Só que porra A gente tá gravando A gente não tá se ligando E eu tava entrevistando O Bruno Mazeu Tem na internet essa porra Malu Juro pra você Quem foi bom na porrada ali Foi o Tyson Que é o Maquê Lelê Mas o Tyson é gigante Meu amigo Cagado de prata Então Tá, isso é gigante Cara, o cara pega o microfone E joga no chão Só que a gente tinha Um insegurança A gente trabalhava com a gente Tinha os caras da polícia Né, velho É Então fudeu pros caras Só que os caras Lutadores de jiu-jitsu Então o moleque O moleque doidão Do jiu-jitsu E tava com 4, 5, 6 caras de jiu-jitsu Entendeu? Ai, que treta ruim Treta ruim pra caralho Os caras bêbados E os caras da polícia Dando porrada Primeira coisa que eu fiz Maíra pequenininha Ninguém mexe com a Maíra Maíra, Maíra É Vou proteger você Vou proteger você Irmão É o cuzão já daquela forma O Alê, tadinho O Alê Lembra do iluminador Alê? Lembro Lembro Perdeu os dentes É lógico Tomou um socão na cara Sangam voando na cara Dando câmera Meu irmão Foi um caraca Caraca Não, puta barbaridade Barbaridade O Tyson empurrou Três caras do jiu-jitsu Eu não acreditei O Tyson assim ó E eu assim ó E eu Peraí galera Peraí galera Na menina não Na menina não Meu irmão Meu irmão Negócio horroroso Porrada generalizada Mas lembro Depois os caras Os segurantes Chegaram para os caras Que são do jiu-jitsu Então você se prepara Seus filha das putas Vocês vão ver Deu uma puta treta Deu uma puta treta Uma puta treta É porque os caras De operação especial né É Da academia Os caras foram lá né Depois foi lá O nego com arma Até no cu enfiado Vê se os negos se cagaram Isso aí deu uma puta merda Deu uma puta cagada E eu assim Caralho Eu não tinha culpa nenhuma O cara invadiu a matéria Doidão Pegou o microfone Jogou no chão Meu irmão Eu tá birimbau tocando Não do nada É Deus Você tá com Deus aqui velho Assim de boa Eu sou muito rapaz Três horas da manhã Chega um filho da puta Bêbado Invade a tua matéria E joga o microfone no chão Aí começa Mas é que eu falo A gente tava arriscado a isso É Porque a gente fazia festa Porque a gente falou Fazia festa pra caralho Você não comeu E você tinha que gravar O começo A turma chegando E depois a turma ia embora Só que aí fodeu irmão Porque sai tudo do mundo louco É foda Sai atrala Sai louco irmão O que vocês faziam Nesse meio tempo E sentava e esperava Ai que saco Sentava e esperava Eu já esperei E aí saiu os lock Bicho Querendo enfiar o dedo No seu toba É Bola e pá Dedada no cu Se caralho irmão Tapa na orelha Ih meu Nossa Cansei Osso Cansei Não é fácil É uma merda Tário E forcément Quem só é o número Deus Isso é um